O que você não some? O que você não vaza pra Portugal junto com a Bruna? Vocês já sabem como os jogos começaram. E também, de certa forma, como terminaram. Mas não sabem os detalhes que antecederam o fim. Lembra daquele dia da prova de matemática? Vocês viram-o antes, mas não viram-o depois. Você que devia ter ficado na sua roça caipira. Foi você que mandou a Erika me roubar, não foi? Pela milésima vez! Eu não roubei esse diário, porcaria! E nem fiz perfil fake pra publicar! Mas a minha peruca preferida você roubou, né? Você pegou o cadeirinho do Edu, arrancou a página, mandou pra cobra da Bruna, que mandou pra cobrinha da Malu postar. É claro que foi você de novo! Não foi! Não foi? Mas não era assim, ó. Desculpa, professor, pelo atraso. Minha mãe entrou pelo cachorro da vizinha na garagem do prédio e... E quase matou o bicho. Deu o maior rolo. Isso, e quase matou o bicho. Deu o maior rolo. Vai, de novo. Por que que eles não fazem nada? Você podia acabar de uma vez por todas com isso, Daphne. Era uma palavra que o seu pai não tinha chegado nesse ponto. Por mim, meu pai tinha rejeitado sua matrícula. Mas ele é um diretor frouxo, negligente, um frango... Ou melhor, uma franga, como você escreveu lá, não é? Se essa lorota de gabarito sair daqui e chegar até ele, você e qualquer um aqui me paga. Ai, que estranho. Não tô vendo mais ninguém da turma aqui no pátio. Será que essa galera se meteu? Tem alguma coisa esquisita rolando. Eu sinto. Eu escrevi sem pensar. São só desabafos. É só um diário idiota. Desabafo. Se aquilo foi desabafo, o que que é esculacho? Cringe? Eu? O que que eu te fiz, garota? Olha, eu até pensei em te defender, sabia? Ingrata. Eu sempre paguei teus lantes. Meu motorista te deixava nas portas de casa. E o que eu ganhei com isso? Dá na cara dela. Não, não dou. Porque não bate, menina. Ah, é? E o que você fez com a garota do teu antigo colégio foi o quê? Esse bem-o não é teu, Freak. Essa caipira vai ter que explicar de onde ela tirou a fantasia de que eu sou parente da Fátima da Cantina. Cadê a prova? Cadê todo mundo? Tem alguém aí? Gente, fala mais baixo, caramba. Vamos pegar de noção. Uma assim aí. Senão, a tia Flávia vai ficar sabendo que a bailarina dela se veste assim aqui na escola. Nossa, Polilhana, você não era assim. Eu te dei vinte reais. Só isso? Você não pagou nem metade da minha dívida na cantina, garoto. Gente, ou... Meu braço é doendo. Como é que faz? Acelera esse correio. Bruna, meu 3G vai acabar. Não vou se desligar. Aí, eu preciso ir no banheiro. O intervalo já vai acabar. Ninguém sai daqui. Até aparecer que roubou esse maldito diário. Cínica, foi você. Cala a boca, Maria Mijona. Vocês sabiam que a Fábio faz xixi na cama? Shhh. O fantochinho da caipira. Capacho da Érica. Eu perdi alguma coisa? Hoje, quando a aula acabar, eu vou até o diretor contar tudo. Chega! Por que ninguém disse o correio? A Érica prometeu que ia devolver minha peruca se eu colaborasse. Colaborasse com o que? Deu a maior barraca aqui na sala. A Érica empurrou a Marcela no chão. Você ajudou? Óbvio que não. Mas também não consegui impedir. Silêncio! Open your books, page 10. Miss Couto, read for us, please. O quê? Ele pediu pra você ler. Mari, bullying, John. John, bullying, Thomas. Thomas, bullying, Judy. Judy, bullying, Jack. Vixe, não entendi nada. É bullying. Aqui no Brasil se fala bullying mesmo com um. Significa intimidação. Vem da palavra bullying, que quer dizer valentão ou valentona. que quer dizer valentão ou valentona. Ué! Você estava aqui, nem te vi hoje. É, pois é. Eu estava fazendo um teste para a novela. Uau! Mas eu prefiro a Broadway. Aliás, vamos para o ensaio, mami? Quê? Ué, você não viu a escalação do elenco da peça desse ano? Não, já saiu? Já? E parece que São Dionísio já entendeu minhas preces. Serei Perséfone, a protagonista. E tu serás Deméter, minha guardiã. A partir de agora, desfim da senhora, só lhe chamarei de mamãe. Laboratório de personagem, saca? Te vejo no auditório. Caraca, eu mereço. Diretor! Diretor! É, Erika. Eu menti para você. Não está nada legal. Não falam comigo, ninguém me escuta, nem sabe meu nome. Desde que eu me mudei para cá, é como se eu tivesse me tornado um fantasma. Como se eu fosse imisível. Transparente. Eu sinto a falta. Me liga quando puder, por favor. Eu te recebo a sua vida nuclear. Eu sei. Vamos lá. Eu, Persephone, deusa das estações, rainha dos subterrâneos, partida ao meio, uma parte de lua, uma parte de sol, nômade indecisa, errando entre dois opostos paralelos, separados pelo rio do esquecimento, vivo metade do tempo num mundo, metade do tempo no outro, eterna viajante, um ciclo eterno de despedidas, de chegadas e partidas, eu escureço e amanheço apareço e desapareço, subo e desço, como que atingida por um raio, metade luz, metade sombra, quando me retiro, tudo seca, desbota, esfria, e quando retorno, tudo aquece, brota e irradia, já era, já era, jamais é primavera, o inverno queima e congela, Persephone se foi, consigo levando toda a cor. A adolescência é uma constelação com estrelas de todo tipo, a maioria segue como pode a sua órbita, outras acabam caindo, cansadas de tanto girar, já foram descobertas e catalogadas dezenas de constelações, Orion, Cassiopeia, Três Marias, Pegasus, Cruzeiro do Sul, a do Santa Cruz, é só mais uma delas.